A gente conversa agora com o Adilson, que é presidente da Liga dos Bois de Caboclinho e de Limoeiro. Inclusive, todos os bois vão receber sua verba através da Liga. Outras agremiações saem através de um maracatu, que é o único que está regularizado. Mas, depois disso tudo que você ouviu aqui, o que está acontecendo? Você acha que é um crescimento nessa cultura? O apoio está chegando finalmente para vocês, Adilson? Boa noite, Gonçalves. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É louvável a ideia de Orlando, nosso prefeito, a botar os 14 bois num dia só, que é na terça-feira de carnaval. Até porque isso nunca foi visto em Limoeiro, né? Sempre tinha essa divisão de domingo, segundo e terça. Dividido por grupos, você, né? É, e ele especificou e botar, mesmo dividido, porque tem o grupo 1 e o grupo 2. Mesmo dividido o grupo, mas vai ser num dia só. Então, eu acho que isso vai trazer muito turista para aqui, para Limoeiro, porque... É, e aquelas pessoas também que viajam, que estão chegando no final da terça-feira de carnaval, vai assistir o desfile dos 14 bois. E é um momento muito positivo, eu acho muito positivo para a cidade de Limoeiro. Bom, vocês vão participar com disputa, é isso? É, tem a disputa, né? Tem premiação. Tem os dois do grupo 1 que descem para o grupo 2, e do grupo 2 que vão subir para o grupo 1. Isso é que vocês exigem, porque essa pontuação é importante para vocês. É porque é um fortalecimento, né, Gonçalo? A gente vê que, quando se tem um concurso, se tem uma disputa, valoriza o brincante, o brincante se anima, né? Valoriza o presidente, o presidente tem vontade de gastar, ele faz o investimento, né? Mobiliza a torcida, né? Que os bois, todos os bois aqui, tem torcedor, né? Aquele Limoeiro. Então, isso é essencial para a nossa classe. Porque, sem isso, começa a decadência. A gente viu, gestão passada, que era um fiasco, né? E a gente, com muita luta, a gente começou a implantar, conseguimos implantar o concurso de volta, e a gente quer manter isso, e cada vez melhor, e cada ano, é que a gente consiga fazer, crescer essa nossa classe. Quantos sobem, quantos descem? Sobe 2 e desce 2. Os dois últimos do grupo 1, desce para o grupo 2, e os dois primeiros do grupo 2, sobe para o grupo 1? Isso, isso. Agora, ou não? Sem dizer que o Jesus também quer disputa, né? E é bom, isso é bom porque motiva a cidade. Agora, vocês também têm um dia exclusivo que se apresentam em Recife, os bois maiores, né? É, na segunda-feira a gente participa do concurso. O Boi Cara Branca mesmo participa do grupo especial, né? Que é elite de Pernambuco. O Boi Dourado também, aí tem o Boi Misterioso, que está no grupo 1, e aí por diante. O Boi Pavão também está no grupo 1, e aí por diante. Música 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 Música